Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e exultemos nele. Quero dizer a você, meu amigo, minha irmã, uma feliz e santa Páscoa. A você que é o nosso benfeitor, as crianças que são atendidas pelo Instituto Menino de São Judas Tadeu, aos seus familiares, aos nossos funcionários, colaboradores, voluntários, a você uma feliz e santa Páscoa. Jesus ressuscitou, aleluia. Caminhamos iluminados pela ressurreição de Jesus. É assim que podemos proclamar a beleza que se traduz em alegria na realidade da ressurreição, porque Ele está vivo, presente no meio de nós. Digo novamente, ilumine a sua vida na luz de Jesus Cristo. Ele dá mais brilho ao coração, alegria, esperança e confiança. Você nasceu para brilhar, para brilhar com a luz de Jesus Cristo, com a luz da ressurreição. Aleluia! Cristo ressuscitou. Em nome da comunidade religiosa do Instituto Menino de São Judas Tadeu, desejamos a você, aos seus familiares, aos nossos benfeitores, uma feliz e santa Páscoa. Que Deus abençoe hoje e sempre. Aleluia!